E aí, vitaminados! Aqui é a Nan. E aqui é o Alain. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Among! Exato! Estou aqui de novo e já vou decorar o carinha. Aqui estou eu. O viking. O viking. Cara, eu adoro fazer isso no começo do jogo. Ah, não! Eu tô do lado errado. Eu quero atacar o pessoal? É. 10 segundos de que eu... Ai, ai! 197. Ataquei! Toma! Onde? Mas já... Já, meu Deus do céu! Do rosa. Ele não viu nada? Vamos fazer as perguntas. Mal nasci. O corpo morreu... Morreu rápido. E você... Não viu nada. Quem não garante... Que foi Kill Report? Não deu nem tempo de fazer task. Eu não sei de nada. Só sei que eu tenho verde. Será que foi o verde que saiu? Você é o verde? Não. Ah, não! O verde estava lá em cima comigo. Branco? O branco estava lá em cima. Ele não é. Ah. Não consegui voltar, mas é dar empate de qualquer jeito se eu conseguisse. Então tá bom, né? Mas tá aí a minha teoria. Mandei aí. A galera entendeu. Dois votos ele tomou. Cara, eu gostei muito da fonte. Tá muito mais bonita a fonte. Tá dando pra enxergar agora. É. Antes era desfocada. Agora tá mais nítida. Sim. Tá muito melhor agora pra ler. Tá. Se tem uma coisa que é importante nesse jogo é ler, né? Até eu que sou míope e tô enxergando. Então. Deixa eu ver aqui. Fazer aqui download. Fazer minhas tesc. Não tem muita tesc pra fazer aqui. Esse é mapa enorme. Então demora pra fazer. Eu acho, pelo menos, né? Então. Tá. Vou terminar aqui. Ah. Que legal. Tá. O branco mesmo. O branco? Não foi o branco que me matou. Mas quem te matou foi o roxo. Não. Não? Não. Eu não sei como que ele não viu ainda. Inclusive. Mas eu vou deixar no mistério aí. Vamos ver se você descobre ou se você vê alguma coisa. Verde claro. Verde claro. Acabou de passar e não reportou o corpo. Ai, caramba. Pois é. O cara... Galera. Então, assim. Ele falou do branco. E era realmente o branco. E ele tinha falado que não era o branco. Ele falou que não era? Porque o branco tinha nascido lá em cima. Eu pensei... Deixa eu ver o que ele falou. O branco tinha acabado de nascer ali. Não. Ele não... Ah. Mano, sem querer ele acertou. Mas ele protegeu o impostor. Olha o perigo. Tá vendo só? Olha o perigo. E ninguém vai achar aquele corpinho do laranja. Porque assim, você não pode tirar a conclusão de que você viu tal pessoa ali que você não seja. É. É um aviso do que aconteceu aqui agora. Pior é que o roxo foi muito cego. Porque o verde me matou e eu saio fora. E ele não viu. Será que ele talvez tenha a chance também de estar jogando junto com o branco? Será? Cadê o branco? O branco tá fingindo fazer o upload. Pode ser que eles estejam. Ou ele pensou que realmente por branco estar lá em cima não seja. Mas não faz muito sentido. Porque o branco nasceu lá em cima e ele reportou meu corpo lá embaixo. Então é como ele sabe que o branco tá lá em cima. Então, né? Louco, né? Tá vendo? Que loucura. Olha, não sei. Tipo umas coisas assim que... Mais um corpinho aqui. É só teoria. A gente criou só teoria. Acho que não, porque ele morreu agora. Então, ele foi de base. Não sabemos, galera. É difícil saber. E ele falou, será que foi o verde que saiu? E agora? Quem reportou foi o branco. O branco não falou nada. Então, o branco se torna... Achei um... Ah, sério? Nossa. Eu pensei que ele tinha achado um alien. Nossa. Deu ser um alien, né? Eu achei que ele tinha achado o Deus. Hein, Riss. Vou no verde. Boa. Ué? Do nada? Graçado que só tem pessoa famosa aqui, né? Lana Del Rey, Cardi B. Quem mais? Limpa tudo. Ah, não. Limpa tubo. Limpa tudo. Não vi ninguém por perto. O único que voltou... Que voltou na outra. Vermelho e marrom andando juntos. Um no verde, o único que voltou na outra. Acabou a farsa. Hã? Tá zoinho. Boa. Vai, tira o verde. Tira o verde que você tem chance de ganhar. Eu tô igual o branco. Eu tô entendendo nada. Então, eu ia desconfiar depois do branco. Porque reportou, mano. Senão ele ia ficar suspeito. Porque reportou, man. Aí, ó. A partir do momento que ele fala isso, você já pensa... Por que ele ia falar do que reportou? Reclamou, então, porque atacou perto e ela... E não acusou. Entendeu? Pensi, Vi. Mas... Eu tô de fantasma. E eu vou seguir o branco. O branco tá na sala das máquinas, caso você queira. Vamos seguir... Não, eu tô seguindo aqui já. Vamos seguir o branco. E bagens... O perigo é isso. Reator. Mas ele ia fazer a task ainda. Reator é o lugar perigoso. Mas... Ele pode atacar um e acusar o outro. Ah, não. O azul ficou lá. Mas eles estão... Apertou errado. Apertou errado. Apertou errado. Foi embora. Ih, já era. Deu ruim pra você, branco. Deu ruim pro branco. Ou não. Ih. Ele ficou no tubo. Saiu ali. Atacou. Acusou o vermelho. Pera, será que o vermelho vai achar que foi o marrom ainda? Acho que não. Ele viu saindo do tubo. Mas e se ele não viu? Ele tava fazendo a... Nossa, gente. Vamos ver. Ai, branco. Mano, se eu fosse branco, eu ia acusar o vermelho? Eu ia também. Quem? Nossa, ele realmente... Branco muito burro. Sim. Nossa, mano. Realmente. Eu ia acusar muito, mano. Meu Deus, marrom. Não, cara. Não, ela falou, meu Deus, só marrom. Porque o marrom não viu o que ela fez. Ah, branco burro. Nossa, mano. Se o branco tivesse acusado o vermelho, o marrom ia votar no branco. No... Ia votar no... No vermelho. No vermelho. Ia mesmo, mano. Mas o branco só manda um... Mandou um sorrisinho. Acusou o errado. Nossa, cara. Foi a jogada quase perfeita. Nossa, era pra ter sido. Mano, sabe quando você vê a oportunidade pra ser perfeito, o cara simplesmente... Ele usou 1% ali só. Ele usou só 1% do cérebro. Não, não, não deu muito certo. Ele não usou 100% do cérebro. Não. Beleza, então, galera. Segunda rodada na mesma sala. Sim. A gente tentou explicar pro branco que ele podia usar 100% do cérebro. Ó, uma bugada aqui no meio. Então. Nossa. É porque eles estão selecionando o lugar. Será que, sei lá, se matar aqui a gente vê? Então. Caraca, muito da hora isso. Provavelmente não, porque as pessoas só estão aí porque eles estão na parte de seleção. Ah, faz sentido. Aí eles ficam tudo aí. Eu dei uma de branco agora. Eu acho que você não deveria escolher. Eu acho que você deveria ser jogada aleatoriamente. Ah, é? Eu acho que seria mais legal. Vai ficar mais difícil, talvez. São vários pontos pra você aparecer. Só que 3 pontos aleatórios, né? Pra ser sincero, o Among, ele podia fazer tanta coisa. Tanta coisa diferente. Gente, mas ele não usa as oportunidades que os jogadores dão. Vai, 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 vai. Ué, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Meu Deus, acredito. Nossa, mano. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Não acredito nisso. Onde? Onde? Nossa, deve ter acontecido alguma coisa muito absurda. Preto, você saiu da onde? Ih, cherno cake. O pior que eu encontrei com os dois. Porém... Tá, eu vi alguém com roxo, porém não lembro a cor. Sala de reuniões. Sala de reuniões, lá em cima. Lá em cima não tinha ninguém. Eu tinha acabado... Acabado de descer. Fui preto. Ele lutou. Eu vim do caixa forte, subi e já tive que descer para consertar. Mas ela não falou onde que foi, né? Falou? Não falou. Onde você achou o corpo? Pra mim que eu vi o Pedro na cozinha, então. E ainda quer xingar o cara. As pessoas estão... Ela falou que estava na sala de reunião. O branco viu ela na cozinha. Mano, acabei de sair da elétrica. Se não... Ah, tá. Então, uma coisa liga a outra. Não tem sentido. Ou não. Então, lá estava o corpo. Pode ser o preto, mas também pode ser a selfie. Pode muito bem. Ah, não sei. Eu realmente não sei. O branco não fazia selfie. Na primeira rodada. Ele fez. Ele fez selfie? Ele fez. O outro brigou com ele? Não, acho que o verde atacou e o branco tinha reportado. Ah, é verdade. Você está confundindo. Mas o branco não estava fazendo selfie. É que pra mim é quase a mesma coisa, sabe? O impostor reportar o corpo, pra mim já é selfie. Eu sei quem é um que me atacou. Mas o outro, eu acho que não é o branco, não. Eu não sei. É que ficou muito estranha essa conversa com o preto. Nossa, foi muito estranha. Não entendi. Foi esquisitão. Cadê a galera? Eu não quero ficar andando sozinha, cara. Esse mapa é muito grande pra mim andar sozinha. Só que a manga é assim, você anda sozinha ou você anda mal acompanhada? É verdade, tem isso. Não tem, não tem... Meio termo. Ou você faz ou você não faz. Ou você sabe que a pessoa é inocente, mas esse mapa é difícil. Mano, as câmeras desse mapa são muito mal posicionadas. É muito ruim de ver. Ninguém usa as câmeras direito desse mapa. Eu tava usando ali pra ver se eu consegui alguma informação, mas zoado, meu. Não, mas você percebe que é... Ninguém usa as câmeras. Até hoje eu não vi ninguém falando, vi nas câmeras. É, então. Bem ruim. Tá. Tem que fazer minhas testes, que eu tô perambulando só. Ah, não, eu tô longe demais. Nossa, eu vi um corpo ali, mas ninguém vai passar ali. Ninguém. Eu vou do lado esquerdo, eu tô subindo. Ah, já tem gente. Vou morrer? Pra calção, né? Boa. Qualquer coisa eu vou do outro lado. Se ele mata o quarto do vermelho, o outro vai ver. Vai vermelho, volta vermelho. Ué? O vermelho foi embora. Vai, o branco pode pensar. Ê! Boa! Eu não vi. Boa, o ciano saiu do duto bem na hora que o branco tava indo reportar seu corpo. Vai, branco. Escreve o ciano. Fiano! Fiano! Ciano! Fiano! 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 Saiu do duto! Ai, caramba, mano. Fiano! Ai, não. Fiano é ótimo. Comenta em fiano aí, galera. Sim. Nossa, eu fico tão desesperada. Fiano! Ai, meu Deus. Fiano! Fiano, mano. Meu Deus, mano. Tudo bem na hora, mano. Fiano foi demais. E hoje a gente tá quase zero pra ficar vivo, hein? Tá. Impressionante. Nossa senhora. Tá ruim o negócio. A gente não tá, assim, é... Não tá um ficando até o final, mas os dois estão sendo atacados. Parece que tá sendo combinado. E parece que é seguido ainda. É. Não, mas o meu foi bem no início. O ciano, ele tinha me atacado. Passou pelo marrom. Era lá na elétrica, naquele labirinto. Sim. Marrom me passa, não explora o lugar pra ver se talvez tenha um possível corpo. Sobe a escada e reporta um roxo. Tipo assim, eu... Deixaram você fedendo ali. Vira aquele corpo abandonado que ninguém lembra de rosa. Tipo... Nossa, é. Você sabe quem é o outro? Não. Não? Só o ciano que tinha me atacado. Mas eu não... Não sei quem é o outro. Talvez o vermelho? Não sei. Porque ele passou... Não sei, porque ele atacou do lado vermelho, né? Então, ele passou pelo vermelho e te atacou? Então. Eu até falei, comentei. Apesar que ele foi doidão mesmo, né? Porque... Foi. Ele atacou você, depois ele lutou na frente do branco e sei lá. Oxe, o branco subiu. O branco tá no botão. O que será que o branco viu? Não sei. É? Pra apertar é porque viu alguma coisa. Eu vi que alguém votou errado. Ah, não vi. Mafioso, não. Azul. Óbvio. Eu votei errado. Azul. Votou errado. Todo esse tempo pra votar, você votou errado. Ah, não. Não sou eu, juro. O pior é que eu faço que não seja. Ah, mas... Não sei, de verdade. Tem muito tempo pra votar. Sim. Trinta segundos pra votar. Eu tinha votado errado, não importa. Ele votou no branco? Eu acho que sim. Tinham três. Me acusou sem provas. Por quê, então? Bora nele. Porque o vermelho e o preto sempre tá ajudando no... Na expulsão. Não, na sabotagem. Sabotagem. O marrom não tá falando nada direito. Olha lá, azul. Se não for, é você. Tacou o B.O. em duas pessoas. Você. 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 Então. Ó, tem muito tempo pra decidir a votação. Muito tempo pra escolher. Ai, acho que o preto do Tom. Acho que o preto do Tom. Ai, acho que o preto do Tom. Que mistério, hein? Nossa, tá precisando de uma novela mexicana isso aqui. Você na Weyton uma desconfiança. Orra! Vermelho vai ganhar calado. Eu sabia. Matou do lado do vermelho. Olha. Olha só. Então a nossa teoria tava certa de que ele passou pelo lado vermelho. Teve a confiança. Passou do lado do meu parceiro. Vou atacar. E agora vão desconfiar do preto, talvez. É. E o vermelho só de boa. Oi. E a gente pensou até que era o marrom, porque eu... Azul? Azul? Scooby. Não é. Eu terminei todas as tasks já. Eu só falta o fio. Falta um? Acho que não. Será que é quanto tempo de kill aqui? Será que é 10 segundos? Porque se for... Nossa, o vermelho... Eu chuto 25. O vermelho vai conseguir levar isso rindo. Sim. Tá aqui na sala do... Na biblioteca aqui. Ah, eu tô do lado. Tô fazendo um fiozinho aqui. Sala de arquivos, na verdade. Foi pro banheiro, tá procurando... Ah, achei eu sei. Procurando a vítima. Cardi B, impostora! Então, a primeira vez foi a Landa, é o rei, agora a Cardi B. É, então, achei de famosa impostora aqui. Mas, filha, você acabou de sair daqui, você vai voltar de novo aqui. Ai, meu Deus. Enfim. Ela fez essa rota, pegou o elevador aqui, suspense, foi pra direita, desceu e voltou pra cá de novo. E o Rocha mandou olé no chat. Pegou. Pegou. Não, é bom deixar o preto vivo. Nossa, ela é tão esperta assim. Será assim? É muita esperteza. Ih, matou, matou. Não viu. Não viu. Cadê? Aqui. Oh, meu Deus. Quantas emoções. Esses amôndegas. Deixa eu ver. Eu atacaria isso. Não. Não volta por aí, não, anjo. Não, deixa, 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 deixa. Vamos deixar. Se escondeu. High card B, já teve mais moral. Não é possível. Não é possível, mano. Mano, quanto tempo de kill essa menina tem, véi? Ai, caramba. Boa que essa sabotagem demora pra terminar aqui, né? É. Ó, vai achar um dos dois. O cara foi pro outro lado. Se ela terminar ali, o negócio daqui, voltar. Todo mundo indo pela direita. 36. Se eu fosse ela, eu ventava. É. Atacava aqui desse lado, ventava, ia pro outro. Sim, senhor. Sei lá. Vamos achar o corpo. Ela podia ventar pro outro lado, tal. Nossa. Nossa. Mas é capaz que ela ganhe ainda. Vou achar que é o marrom. Eu acho que ela vai achar que é o marrom. Sim. Também acho. Nossa. A mina tá grande demais, mano. Marrom. Marrom. Porque ele viu o vermelho do outro lado. Sim. Veio de lá antes do vermelho. Antes? É a briguinha, né? Perde a porta da reunião. Tô fazendo minhas testes. Que já era. O marrom vai ser expulso. A vermelha não fala. E é isso. Perfeito. Ganhou. Sem fazer nada. Só se escondendo na sala de máquina. Nossa, gente. Que partida. As duas partidas foram muito boas. Ele morreu onde? Ah, então você está se fazendo de desentendida. E foi o primeiro a votar. Essa pessoa não conhece que tem duto. Não conhece... Pois é. Eu queria ver a cara deles descobrindo que é o vermelho. Não! Você quebrou o encanto do jogo, tá? Era pra fazer... Não foi. Mas é isso. Também nada. Estamos juntos. Duas partidas muito boas. Contro o like de vocês. Clicaram no like. Ajudou? Estamos juntos. E falou! Falou!